Muito bem, estamos de volta e junho já começa aquele tempo frio e no tempo frio vem o que? As doenças respiratórias. Que tal a gente saber um pouco mais sobre isso? Vamos ver. Gente, para quem é mãe como eu, ou vovó, vovô, titio, titia, papai, quem quiser, quem puder cuidar de criança sabe do que eu estou dizendo. Vai chegando o mês de junho, maio, junho, a gente já vai entrando em desespero porque chega o inverno e junto com o inverno vem o que? As doenças respiratórias. E aí a gente já fica apavorado. Como tomar conta dessas crianças nesse período? Por isso, titia fez o que? Veio pedir socorro para a doutora Flávia Moraes, que é pediatra e gastroenterologista pediatra. Isso mesmo? Isso mesmo. Nossa, acertei. Estou arrasando agora. Arrasando também nós vamos ficar quando a gente souber tudo sobre as doenças respiratórias. Doutora, nós temos fases diferentes da infância. Tem os bebês, as crianças menores e as crianças maiores. O cuidado é o mesmo para todas elas no inverno? Os cuidados com recém-nascidos são um pouco mais criteriosos do que com as crianças maiores. Sim, então vamos tomar cuidado com os piquetitinhos demais. Bom, as crianças precisam ficar sempre agasalhadas. Isso faz diferença mesmo? Ou criança que fica muito agasalhada, ela está mais suscetível também a pegar uma doença respiratória? Porque a bolha, né? Que a gente fala, a bolha que a gente coloca nos filhos da gente de proteção. Não, o agasalho é sempre bem-vindo, né? A criança tem que ser bem aquecida. Mas eu costumo sempre alertar as mães que as crianças sentem o mesmo frio que a gente sente quando a gente vai adormecer. Por exemplo, a gente vai deitar para dormir e a gente sente um pouquinho mais de frio. É aquilo que a criança sente. Não é nada além disso. Então, cuidado com o exagero também. Tem que tomar cuidado. Aquelas boinas, aqueles que a gente coloca na cabeça da criança para tampar o ouvido, é indicado, não é? Na verdade, a nossa porta de entrada para vírus e bactéria é o nosso nariz. Então, assim, são as narinas. Aqui a gente tem que proteger e manter sempre umidificado, lavado, é o nariz. Bom, aí você falou dos vírus e bactérias. Um lugar onde a gente sabe que tem uma proliferação maior para a criança, principalmente, é dentro da sala de aula. As crianças, quando vão para a escola, elas ficam mais suscetíveis às doenças, às viroses, enfim, às bactérias também, porque ficam num ambiente fechado com outras crianças e uma vai transmitindo para a outra, até todas terem aquele problema. Quase sempre é isso que acontece. Quais os cuidados que a gente deve tomar, então, nesse caso? A escola, né? Creche, escola, realmente é um ambiente, assim, que eles mais gostam de circular. Tem até um estudo no Eregues aí, recente, falando disso. Eles pegaram 161 crianças e nelas foram encontrados, em 41%, eram colonizados por algum vírus ou bactéria. Ou seja, é muita coisa, né? Então, assim, o lugar, não só a escola, mas qualquer lugar aglomerado, né? Que nessa época do ano, a gente tem tendência a ficar em locais mais fechados. Então, assim, manter essa sala de aula arejada, os brinquedos sempre limpos, lavar muito bem as narinas com soro fisiológico. Então, essa lavagem tem que ser feita, assim, várias vezes por dia. Isso não vicia, não, essa lavagem? Não, absolutamente, mas isso com soro fisiológico puro, né? Lembrar que criança não pode usar descongestionante nasal. Então, soro é à vontade, várias vezes por dia mesmo. Criança ficou doente, mãe não levar para a escola, porque isso prejudica, isso é questão de saúde pública, né? Vai prejudicar os outros alunos. Há vacinação muito importante, então manter a vacinação sempre em dia. Essa vacina contra a gripe, que a gente tem todo ano, para crianças até 5 anos, não é isso? Essa vacina é importantíssima. É importantíssima, porque ela vai prevenir contra os principais vírus da gripe, que levam a complicações mais sérias, né? Doutora, como mãe, aí já não é uma coisa profissional, mas como mãe, eu percebo que as crianças até os 3 anos de idade, elas têm mais probabilidade dessas doenças respiratórias, dessas doenças que acometem as crianças na escola, por exemplo, uma tal da virose, que, né? E depois dos 3 anos, eu sinto que chega uma imunidade melhor, essas crianças estão mais fortalecidas. É real isso? Isso é verdade. Na verdade, a criança até os 2 anos, ela ainda está em processo de formação do sistema imunológico dela. Então, várias coisas vão influenciar nisso. A questão nutricional, a questão, as vacinas aceleram esse processo imunológico. Então, a vacina, ela não vai proteger só contra aquela doença específica, mas ela vai fazer com que esse sistema imunológico seja formado para o futuro. Então, o bebê, a criança menor de 2 anos, ele não tem ainda totalmente formado esse sistema imunológico. Então, isso realmente é verdadeiro. Então, as mães também podem ter calma, principalmente mães de primeira viagem, que acham, meu Deus do céu, vou tirar meu filho da escola, porque toda hora ele adoece, não tem como ele ir para a escola. Calma, gente, isso passa. Com a idade, ele vai se fortalecendo. Com 4, 5 aninhos, quase não vai ter mais esse problema, né? Vai ser mais, como eu falo, a distância entre uma, como é que fala, uma doença e outra, vai ser bem maior e daqui a pouco não tem mais nada. E quais são as principais doenças respiratórias que os pais precisam ficar atentos no inverno? A gente tem desde o resfriado comum, quanto uma infecção de via aérea superior mais grave, como uma sinusite, uma laringite. Agora, época de outono, né, onde tem muita mudança de temperatura durante o dia, a gente tem muito bronquiolite, que é causado também por vírus, pneumonia, otite, infecção de ouvido. E qual é o momento certo para esses pais procurarem uma ajuda médica? É muito importante a gente estar atento aos sinais que aquela criança vai nos dar. Por exemplo, a criança, normalmente, ela é agitada, se alimenta bem. Então, o bebê que está doente, a criança que está doente, ela para de se alimentar, ela para de brincar. Muda o comportamento, né? Muda o estado geral, às vezes com prostração. Então, assim, aquele resfriado comum, coriza, uma tosse seca, nem sempre se precisa procurar um médico. Mas, a partir do momento que isso fica uma coisa mais prolongada, uma tosse persistente, às vezes um desconforto respiratório, aquele paciente que está mesmo com falta de ar, né, uma febre mais prolongada, mais de três dias de evolução, aí é necessário procurar o médico. A presença do catarro também, né? O catarro na tosse, ou então o nariz escorrendo com o catarro, isso também é importante? É, a coriza, aquela secreção hialina, clarinha, não. Mas, assim, aquela secreção mais espessa, que cause maior desconforto para respirar, aí sim, aí a gente precisa preocupar. Sim. Essa coisa de gelado também não pode dar gelado para as crianças, não pode nadar porque está com dor de garganta, não pode sair à noite com a criança porque está com dor de garganta, dor de ouvido. É. Faz sentido. Faz um pouco de sentido, né? Tem uma linha aí que leva para esse lado, porque, assim, na verdade, tem alguns estudos que mostram que esse choque têmico, essa mudança de temperatura, então, por exemplo, você está aquecido e de repente você toma um picolé, isso faz com que o vírus prolifere mais rapidamente e com que a criança fique mais doente. Então, é bom tomar cuidado também. Bom, então, em linhas gerais, é agasalhar a criança, perceber se ela está tendo alguma diferença de comportamento e deixar o inverno passar. Exatamente. Muito soro no nariz, muita hidratação, muito líquido, tá? Porque quanto mais hidratado, melhor é para a criança. Criança e idoso que são mais suscetíveis a adquirir essas doenças. Então, regrinha número um, soro no nariz, né? Quantas vezes for necessário. Líquido, mas líquido, gente, é líquido bom, né? Saudável, sucos naturais, água, muita água. Isso é muito importante, deixa a criança com a garrafinha. Natural. Isso tudo ajuda também, não é? E agasalhar, pronto. Exatamente, é isso aí. Pronto, preparados para o inverno, que ele venha. Obrigada, doutora. Obrigada, mais uma vez, por estar com vocês aqui. Obrigada. Bem-vindo. Obrigada. Bem-vindo. Obrigada.